Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês com informações aqui que muitos estão perguntando aqui referente ao ETE 2023. O ETE é para quem vai testar o 9º ano e vai fazer a prova agora no final do ano. A dúvida que o pessoal está tendo é referente a acessar o site e não consegue acessar porque a senha está dando errada. E quando vai tentar recuperar a senha, botar lá recuperar a senha, o e-mail não está chegando para as pessoas para poder recuperar. Então qual é o passo que eu devo fazer para poder recuperar essa senha e quando for o dia de fazer a descrição, eu tenho acesso lá para poder fazer a prova do ETE. Então vejam só, o próprio ETE, no caso o próprio CISEL, que é do ETE, eles falam desde os últimos anos até hoje, eles falam o seguinte, quando você tentar entrar lá para modificar a senha, você vai ter que receber um e-mail, certo? E esse e-mail lá vai ter que ter um link para você mudar sua senha para poder entrar. Só que quando não estiver chegando essa senha, o que você deve fazer? Você deve ir num polo, num polo que eu digo, aí um ETE próximo de vocês, com documento de vocês, RG com foto, aumento com foto, tá? Aqui tem a CBF e vocês tem que ter um e-mail válido do que você conseguir entrar nele com sua senha. Vai lá e pede para eles formatar, tá? Ou alterar lá a senha de vocês, que no caso lá no próprio ETE, eles têm essa possibilidade de fazer isso, certo? Qual é o melhor? Ir antes. Faz isso antes. Se você esperar para o dia quando abrir a inscrição do ETE, também você pode procurar um polo e lá no próprio ETE, você pode fazer também sua inscrição, tá? Eles também estão nessa disponibilidade. Eles têm um local lá que eles fazem isso para vocês. vocês. Ele muda a senha e tal, altera a IDT, altera o e-mail, se possível, vocês terão um meio de vocês poderem entrar. Então, caso de alguma bronca que vocês não conseguirem modificar a senha de vocês, procure um polo, porque o e-mail não vai chegar, tá? Não chega, não chega de nenhum, tá? Desde os últimos anos que ele vem acompanhando, todas as pessoas reclamando e nunca chega esse e-mail. Então, para evitar esse problema, procure um polo do ETE e lá eles vão resolver para vocês e vão detonar estudando aí, porque tá perto de chegar para o ETE e vocês estarão preparados para esse dia, tá? Boa sorte a todos e fiquem com Deus.